O mania me chamou pro squad aqui, mas não fala nada Alô? 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 Beleza, ele saiu E aí meus queridos? Como vocês viram né, já vamos jogar Rainbow Six né Entrei no squad aqui com o moleque que me chamou, mas não falou nada Eu vou jogar sozinho mesmo Enquanto a gente tá aqui no lobby, já deixa seu like Se inscreve no canal se você for novo Se possível compartilha esse vídeo com seu amigo aí Se você gostar, ok? Ah, e também segue no Instagram, o link tá na descrição aí, ok? Deixa eu só explicar uma parada do Instagram Que tem um pessoal que tá exaltado E tá com pressa Aguardem tá, eu tenho uma listinha de salves aqui Que já tem uma caralhada de folha Tá bom? Vocês tão vendo né, isso aqui é tudo salve que eu tenho que mandar lá no Instagram Então, você que tá mandando agora a mensagem lá Aguarde por favor, porque tem todas essas pessoas aqui na sua frente Que eu vou mandando, ok? De pouquinho em pouquinho Não precisa falar no próximo vídeo Não vai ser no próximo vídeo Vai ser em algum outro vídeo por aí Beleza? Vamos seguir a fila, tá bom? Deixa eu partir a caralho, vem lá Beleza Ubisoft, você não me ouve nunca né? Não Vai doc Meu Deus Meu Deus, ele ainda matou Queee Cozinha muito bem Puta, merda, que delícia Camarão Cozinha bem pra caralho Nossa, ficou muito bom Meu Deus, aquilo que aconteceu com o Doc Só acontece em vídeo meu, mano Não acontece em lugar nenhum mais, mano Só comigo Já reforcei, agora eu posso ir campeirar Nossa, tá vindo camarão Eu não vou jogar bem hoje não Meu Deus Tem um garfo pra mim não sujar meu dedo? Eu adoraria comer com a mão Meu Deus, eu tô aguardando Tem refri? Caralho, melhor garçonete do Brasil Tá vindo cara aqui, cudeu Vai drone, vai embora, vai embora Isso Preparando o jammer Ai meu Deus do céu Eu sou muito cuzão, mano O Ronaldinho passou aqui E o cara veio tentar mandar o rosto do rato O morto E morreu Cadê o dronaldinho dela? Aqui o dronaldinho dela Comendo e jogando camarão, gente É isso aí Pera aí, comendo e jogando camarão? Eu falei isso Jogando e comendo camarão É isso que eu quis dizer Comendo e jogando camarão Vá até lá e desative-a O desativador não está mais sob sua guarda Eu deixei o defício com o cara que tá FK, velho Eu ia falar Caveira, caveira, caveira Vai, vai Porra, cara Porra, tu é foda, mano Eu ia falar Eu olhei pra câmera Eu falei Eu vou trombar com a caveira Quer ver? Obrigado, hein, mano Dá um beijo aí Na moral Caralho, salvou minha vida Mano Eu juro pra vocês Eu ia falar Eu vou trombar com a caveira Quer ver? Do nada a desgraçada apareceu Aí é que cortou a minha fala Aí eu fiquei em choque, sabe? Aquele choque assim, tipo Porra, mano Mano, a minha relação de amor e ódio com a caveira, velho Amor porque eu gosto de jogar com ela E ódio porque eu só morro pra essa merda É isso que acontece comigo, velho Isso aqui, mano É o segredo de Clique e para, tá ligado? Forreu! Mano, chega de jogar de sledge, velho Caralho, só matar ela, mano Ai, que bocão Estou recarregando o trem Calma aí Porra, caralho Tem 70 balas Pra que que eu vou recarregar esse negócio? Não sei É dentro, é dentro Porra, caralho GG, boys Bom, brilhei de Fuse, hein, mano Caraca, eu quase não jogo essa merda Vou jogar de novo com ele Na real, eu vou pegar a finca Porque a finca tem granada Aí dá GG Mas o Fuse também tem granada, né? Porque ele joga aquela granadinha, ó Ele caga aquelas granadinhas, né? É, faz mais sentido Ó, ganhei uma alfa pênis Deixa eu ver o que que tem Mano, se viu o Inverno Sombreu Eu dou uma autoba hoje, velho Eu dou uma autoba hoje, velho Eu dou uma autoba hoje, velho Dou Dou Eu dou muito Amor Duas horas depois Voltei, mano Eu não sei, né? Vambora lá É incrível, mano Quando eu falo as coisas, acontece Eu falei que ia vir a caveira Falei não, né? Falei na minha mente aqui, né? Porque eu ia falar pra fora Mas eu falei pra dentro Aí agora, Inverno Sombrio Eu falei de boca pra fora E a bichinha veio, mano Daquele jeito Eu vou bater um milhão de inscritos esse ano Bora ver se isso acontece também Olha que é possível acontecer, hein? Se vocês compartilhar aí Com seus amigos aí Mandar lá pra escola toda É verdade Vai na marreta não Era pra ser na marreta a valkzinha Tô plantando o caralho Planta, planta, planta Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô vendo o laser dele Tem simigranada Já falei, mano Não joga com o laser, não Que isso entrega a sua disposição, velho Tô olhando o defuse aqui Vou olhar a principal Vou olhar a principal Tô olhando a principal Caralho, tamo jogando muito sério aqui, mano Nunca joguei sério na minha vida Vai Tô marcando, tô marcando Uh, ganhamos Ah, mano Tem gente falando que pega a Zofia pra me jogar, velho Eu vou jogar com ela depois Pra não ver qual é Quebrou, velho Cacetada Deitar bem O Ronaldinho veio todo feliz, mano Pô, a caveira me ignorou, velho Eu? Era eu? Mago Mago É que eu tô falando aqui Eu tô gravando um vídeo muito louco aqui Eu fico falando Eu não presto atenção Ah, isso é na faca, porra Quem precisa de crosshair, mano? Olha ali Que merda, hein Cadê minha mira? A caveira foi no seco Porra, eu criei errado, mano Caralho, essa apresentação é muito louca, hein, mano A caveira foi passar, mano Caralho, jogando porra na tela, velho Ó, mano Tá jogando porra na tela Que merda é essa, mano Pô, que da hora, velho Bora, continua aí, continua Gostei, né, galera Vamos jogar com eles Eles não me conhecem, não Pelo visto Deixei o cara no vácuo, mano Nem vi, coitado Não, mano Tudo você nunca fez Ficou uma delícia Puta que pariu, mano Isso aqui é sopa de camarão, gente Nossa, tu botou batata Puta merda, que delícia É que tá no cantinho ali da principal, mano Peguei, peguei, peguei Desativador, está seguro agora Susto, velho Aqui, ó Aqui, ó Você quebrou tudo aqui, ó Vou cair lá dentro Tô dentro, tô dentro, tô dentro Tira a cabeça Aqui Caralho Caiu bêbado Vai dar um 100% de doer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Puta, só de um peixe aí, hein Não do bom, gente Meu Deus Dentro do bom, pra onde? No carro, fica ao redor do carro FORREU! Igor, você, mano? Hello Sou eu Aquele que faz vídeo no YouTube? Eu mesmo Caraca, velho Cagada que eu tô com você numa casual, mano Sempre, né, pô Tô só jogando casual, caralho Teu pai tá jogando? Aham, ele joga também Ah, nem ferrando Aí sim, mano É nóis, cara Tô gravando um videozinho pra hoje aqui Ô, mano, tô já não tô no vídeo Ah, teu pai que tá no vídeo Ah, se deu mal Ah, mas é nóis, mano Ô, mano, isso aí, velho Tens aí que o trabalho ser da hora Ô, brigadão, mano Tamo juntão, velho Ah, é o pai do maluco que tava jogando Principal onde? Porta Alguém entrou um drone aqui Peguei blitz Ô, vai tomar soco Tá jogando aqui Olha na câmera aí Boa, boa, Igor Eu devia ter trollado o termite Mas eu pensei assim Alguém deve ter me visto entrando aqui Então eu vou ser rápido Os caras vão deixar pros últimos segundos Ele vai rushar igual doido Tem mais um, tem mais um, Igor Tá comigo Marca aí, Igor Marca aí Tô marcando Não, com um ping, velho Boa, boa, boa Tu é cego Ah, tá lá Tá lá onde eu morri No mesmo lugar como é teu cara Ai, caralho Ai, caralho Boa, caralho Tô rotacionando, tô rotacionando Calma Come, come Escada, escada na escada Manda c4 Manda c4 Mas bicha de metal Nossa, que bala Valeu Deixa eu adicionar o pessoal aqui Quer ver o total de solicitação de amizade Cacetado Olha o tanto Vou aceitar todo mundo Tem mais novos aqui Quer jogar comigo? Me chama que eu entro aqui Em meus convites Tá ligado? Ai eu vou e aceito E entre no seu squad E eu sei lá Ou qualquer hora Tipo assim O cara acabou de me chamar Mas eu vou sair agora Ou qualquer hora Eu chamo aí Vocês que estão no menu Ok? Beleza, meus queridos Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de se inscrever no canal Se você for novo Deixar seu like aí pra ajudar E como de costume Eu vou dar um salvezinho aqui Pro pessoal lá do Direction no Instagram Ok? Então, manos Um salve aí para o Lucas.fn Pro Pedro Underline N Underline D Pro Dulsantos98 E pro Arthur Underline PL Meus queridos Então é isso Vou ficando por aqui Paciência por favor, tá? Tem uma linchinha de salve aqui Tem gente na frente Qualquer hora Eu falo seu nome aqui Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Que é amanhã Não esquece de se inscrever Pra não perder, tá bom? Eu tava dando uma olhadinha Nas analíticas 22% das pessoas Que assistem meus vídeos Não é inscrito no canal Então se inscreve aí Pra gente bater 100 mil inscritos E quem sabe esse ano A gente bate um milhão, hein? Hã? Valeu, falou É nóis Uh!